em consórcio. Bom, a nossa pergunta do dia é sobre o Aleph Manga, porque ontem o caso Manga teve mais um desdobramento. O Manga tomou trezentos e sessenta dias de gancho e uma multa de trinta mil reais por conta do seu envolvimento no escândalo de manipulação de cartões amarelos no Campeonato Brasileiro do ano passado. Fala aí, Nicolás França, tudo bom, Nico? Beleza, Porto, todo mundo ligado aqui no nosso papo de craque, ainda no papo de craque de ontem, né? A gente ouviu o depoimento do do Aleph Manga. Confessando, né? É, a gravação feita lá pelo Rafael Zarco, que é um repórter do GE que tava presente no julgamento e ali ficou clara qual que era a estratégia da defesa do Aleph Manga. Era falar a verdade e depois a gente manteve contato com o advogado dele, o Levi Leonardo Luna Monteiro, que explicou bem isso, era falar a real do que aconteceu pra tentar, na palavra dele, uma dosimetria da pena, né? Ou seja, conseguir que fosse menor do que se poderia imaginar. Ele até me surpreendeu a dizer que considerou satisfatória a pena que foi aplicada pelo STJD ou Aleph Manga. Trezentos e sessenta dias de suspensão e uma multa de trinta mil reais. Foi esse o entendimento do STJD no julgamento realizado ontem. Ou seja, se o Manga continuasse jogando aqui pelo Curitiba, ele já estaria suspenso, né? De forma preventiva e a partir de agora teria que cumprir mais um ano de suspensão. Só poderia voltar a jogar em julho, né? Final de, em agosto, na verdade. Em agosto do do ano que vem, ia completar um ano de o jogador afastado por causa desse escândalo ali envolvendo os cartões amarelos. Ele está emprestado ao Pafos FC, o clube lá do Chipre, é vinculado ao Curitiba, então ainda tem muita relevância para o clube, o noticiário relacionado ao Aleph Manga, até porque se a CBF conseguir o seu intuito, que é pedir a FIFA pra que as punições dos jogadores sejam cumpridos em qualquer as federações filiadas à FIFA, né? E vale pra muitos atletas que estão saindo aí tentando a sorte já em outros clubes, aí o Aleph Manga não poderia jogar também lá com a camisa do Pafos FC, que tá pra começar agora, né? A temporada no futebol cipriota vem realizando alguns amistosos, né? Até então, já com o Aleph Manga à disposição lá da da comissão técnica. É, se ele não puder jogar lá também, a gente trouxe a informação que quando foi fechado o negócio com o clube do Chipre, a negociação é desfeita, o Aleph Manga voltaria a jogar aqui no Curitiba, então depende muito aí, é o futuro do Manga desse movimento da CBF de levar até a FIFA o pedido pra que as punições sejam cumpridas em outros locais, né? A FIFA vai analisando, vai estudando o caso, por enquanto, o Manga segue apto a jogar lá com a camisa do Pafos FC. Na estratégia do Curitiba, né? De empréstimo com opção de compra é que jogasse bem lá, inclusive fosse adquirido em definitivo pelo pelo clube cipriota e aí deixaria de ter o vínculo com o Curitiba, mas por enquanto a situação fica nesse pé, né? O atleta suspenso preventivo, estava preventivamente, agora oficialmente, aí 360 dias, por hora ele não poderia atuar no futebol brasileiro, né? Mas, eh, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, vamos ver se essa pena pode ser estendida e aí até uma devolução do jogador acontecer aqui pro Curitiba, Porto.